Olá, eu sou o André. Eu sou trainee de loja da Riachuelo, turma 2011. Desde que eu me inscrevi para participar do programa de trainees, eu já senti muita segurança por saber que esse programa existe há mais de 20 anos e é muito bem estruturado. Durante a semana de integração, eu tive a oportunidade de conversar com os diretores, com o superintendente e até com o presidente da empresa. Pessoas que fazem parte e garantem a cultura da empresa e o seu crescimento. Mas não são só eles que garantem o crescimento. Eu descobri essa semana que eu sou parte disso também, que eu sou parte do futuro da empresa. Eu estou muito empolgado em participar de todo o treinamento, parte por parte, desde a área de vendas até a área de estoque, a supervisão ou a gerência, para ficar pronto, assumir minha loja, dar resultados para a empresa e, através da meritocracia, crescer. Crescer sem limites, porque eu sei que isso funciona dentro dessa empresa. Eu espero por vocês no próximo programa de trainee.